Essa parte, quem sabe cantar, é muito inteligente, quem é que chega em casa, meu peru Vamos lá então, começou o vídeo aí Então pessoal, estamos indo para Londrina, Londrina Motor Show Um dos maiores eventos automobilistas no país do Brasil Off the world, organizado por Rafael Casagrande, nosso amigo Vem acompanhando a gente, valeu Amanda e Larissa aqui vão fazer muitas imagens, vídeos, fotos E depois vai estar colocando lá no canal Tivemos um problema no carro depois que abasteceu Trocou lá umas oito velas só e o carro está beleza agora Agora o carro está 100% O ar-condicionado funcionando, tudo beleza Olha o ar-condicionado aqui, olha Nossa que gelo, fecha, diminui um pouco o vento Deixar um pouquinho quente, tá Então é isso aí Chegando no Motor Show Bom dia Bom dia, tudo bem? Tudo bem Todos estão aqui? Todos, cinco E a galera chegando, vamos ver que é o do lado aí E aí Bom dia O pessoal começou a chegar, muita gente na estrada também O Mavecão aqui, não quer pegar não A galera vai empurrar Vai lá E aí Mavecão, bonito hein Os caras são nele, viu ali Aqui o pessoal do Olo de Tour São Paulo, caminheta do Rio de Janeiro, do Guto O caramba dos caras É merda Tô preparando o almoço já Olha que louco, esse aqui é diesel Olá bandinha Esse é nosso amigo Guto Do Rio de Janeiro Tá comendo aqui Tem a 7100, que coisa mais linda do mundo aí Como foi a viagem, Guto? A viagem maravilhosa, né A gente veio lá do Rio Vim do Rio pra São Paulo Rodei aí numa média de 500 quilômetros Aí pernoitei Vim em São Paulo Encontrei o grupo do Olo de Tour E vim rumo a Londrina Mas com essa bichona aí Quanto mais longe o passeio, melhor Vale a pena É, um prazer a cada minuto Então eu costumo dizer o seguinte Se tem 2 mil quilômetros a percorrer Amém, né Vambora Vão pra pista Vão pra pista Nosso amigo Danilo não chegou Vai ficar pra trás Mano, nós estamos aqui dando um rolê no Maverick É Maverick, né Maverick, Maverick Com o quadro Vão parar e você vai pilotar O carro inteiro, mano Você tá louco Esse carro é raíssimo Conforto Mesma coisa que você tá andando Ui Você tá andando muito com o Bariou, viu Tá muito gostoso, mano Esse é seu também Eu quero andar naquele Cobra Como que funciona aqui o campo? Puxa no drive ali Só puxa pro teu lado aqui Puxa pra baixo Até o marcador aqui não Aí você puxa o primeiro Põe no D Põe no D, lá Aí... Tá andando parado É, meu põe não de bom É, agora lá de freio, ué Meu Deus do céu Esse homem é bom mesmo Pode acelerar Mano do céu, muito gostoso Isso que é louco Cortou o rolê Porra, o cara chega no final do treino, mano Aqui é o quê, né Porra, tem que... Esquece a credencial Esquece a credencial Tem que colar no portão mais de uma hora pra entrar Porra Meu Deus do céu Tem que ir lá e pôr ela de ré ali do lado branco, ó O que que vai acontecer, Pai? Acho que ela vai receber um prêmio Troféu Troféuzinho O prêmio Best of Show O carro que todo mundo viu, se apaixonou Foi o comentário do dia Todo mundo que passava por aí Falava assim, meu Deus, que loucura A hora que viam a mecânica desse carro O motor desse carro Uma LS3 Feito pelo Nando Lá de Cascavel Ficavam mais malucos ainda Vai parar A Marta Rocha 1956 Direto de Arthur Nogueira para o mundo Então a gente tá aqui com o Anderson Proprietário da Marta Rocha Valeu a pena Tô muito contente, muito feliz Agradecer a sua família Andando aqui Sempre com a gente Eu tô emocionado Eu tô muito feliz A viagem foi boa Tranquilo Viemos bem Graças a Deus E o prêmio veio? O prêmio veio Troféu tá aqui, ó Cadê o teu prêmio? Cadê o teu prêmio? Vocês ajudaram o projeto E aí, rapaz? Ele vai falar aí O que achou de andar com o Mavericão? É uma coisa inexplicável Você vê esses carros só em filme E vê um carro nessa condição Tipo, top, top Sem palavras Obrigado mesmo Obrigado mesmo Sem palavras Igual com o próximo projeto Vai ter um projetinho aí Comenta aí Vocês que é um projetinho O que vocês querem aí A gente conheceu bastante hoje aí E agora no início do ano A gente vai começar um projeto novo Vocês vão poder estar acompanhando lá, né Davi? Comenta aí o que vocês acham Nando, Danilo Crespo Aquela bagunça, tá ligado? É, vamos ver o que sai É isso aí Valeu Pessoal Estamos aqui dentro da Indypro E hoje eles vão fazer aí Uma transformação de um carro carburado Para o injetado No caso eles vão usar esse Gol E eles vão usar a nova injeção A Indypro S3000 Que eu vou mostrar para vocês aqui Uma transformação da semana Do canal A Güven A Carnau A Carnau Mina A Porto Show A ficar lindo demais aqui no Alcone E aí Edu, de prima Edu, só não funcionou antes porque não estava conectado o conector da bobina e não estava vindo faísca. Mas agora está tudo ok. Vamos ver se a gente consegue estabilizar a marcha lenta, vamos repassar o ponto e aí fazer um acerto parado aqui. Vamos dar uma volta no autódromo, vamos acelerar. Vamos lá. O moço perguntou, foi muito engraçado. Cadê o bronze, Amanda? Caralho, hein? Larissa, cadê o bronze? Mostra, Larissa. Eu também, olha lá, olha o cramo, olha o cramo. Galera, aqui, olha. Será que é zero? Zero, 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 sete. Tá, mas ligar pra quê? Tem que descobrir primeiro o nome da bagulha. A gente ia perguntar, oi, você indica alguma coceria pra nós que somos do planeta? O que que tá perto? Milho e cebola, moda da casa deles. Eu quero com milho e com cebola. E também quero com batata. Mostra aí, Fernando. Aí, ó, a recomendação aí do Danilo. Pio Bela. Pio Bela. O cara não cortou a pista, mano. Lar, cortou, olha aqui, ó. Faz uma banha, rapaz.